Música E trafoguei as minhas páginas no teu peito Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos Não sei mais de me sentir Estou seguindo o meu caminho Eu me vi por dois passos Na vontade eu apoiei na tua lei Na tua identidade eu descobri quem sou Você me atraiu Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Pinto um arco-íris Pra me dizer enfim Me põe no meio da tempestade Pinto um arco-íris Pinto um arco-íris Me dizer enfim E a tua fidelidade não acabou Fidelidade sem fim E a tua fidelidade E a tua fidelidade sem fim E a tua fidelidade E a tua fidelidade sem fim 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 Legenda Adriana Zanotto